Olá pessoal, tudo bem com vocês? Olha só que legal essa coroa aqui de princesa. Essa daqui é uma princesa sereia, no caso. Uma sereia que você pode usar em festas de aniversário de pequena sereia ou pode usar como um adereço de fantasia. E eu utilizei alguns materiais que você pode achar, conchinhas, essas coisas que você encontra em loja de bijuteria, que eu vou deixar na descrição do vídeo exatamente o que eu usei. Estrasametro, feltro, esses arcos aqui, você pode escolher qualquer um desses que dá certo. E essas cascas de madre pérola, se você não encontrar, não tem problema nenhum que você pode fazer em cima do feltro só. Aí o que eu vou começar fazendo? Eu vou pegar um retângulozinho assim de feltro e vou medir mais ou menos a largura que eu quero fazer à frente da tiara. Eu vou colocar quantos centímetros que foi depois, para ficar desse tamanho aqui. Olha, os detalhes delas são bem legais. Aí o que eu vou começar? Olha atrás, atrás é o feltro. Eu vou começar fazendo assim. Eu vou pegar, vou dobrar aqui no meio e depois vou dobrar mais uma vez. E com essas partes aqui para cima, você de olho mesmo, você pode até imprimir, né, da internet, algum molde que também é bem legal, mas eu fiz de olho a minha. Aí eu fiz esse desenho. Você pode fazer arredondado ou pontudo. No meu, eu fiz pontudinho, mas, ó, você vai recortar aqui. Assim. Aí depois você desce, formando tipo um morrinho, ó. Fiz esse desenho aqui. Ó. E agora eu vou para a direção aqui do meio. Cortando também. Ó. Ficou assim. Que aí quando você abrir, vai estar esse desenho, ó. É só para servir de apoio, entendeu? Não quer dizer que tem que ser esse desenho. E como que ele vai ficar durinho? A cola de silicone ou a pega mil. Ó, a pega mil. Eu acho que eu vou usar a pega mil. A cola de silicone que a gente vai botar aqui dentro. Depois que ela secar, vai deixar isso daqui durinho. Aí se você não encontrar isso daqui, ó. Que eu peguei só para dar um charme, como é uma coisa do mar, né, natural. Para colar aqui em cima, eu peguei para dar um charme, dar uma estruturada também. Mas não precisa. Depois que isso daqui seca, ele fica duro. Aí o que que eu vou fazer? Eu vou passar cola em tudo aqui. Eu acho que eu vou usar a pega mil em alguns detalhes. Mas, nesse momento aqui, eu vou usar a silicone líquido. Ó, eu vou fazer isso aqui em tudo. Vou passar nas beiradas. E no meio também. Porque a minha intenção é que isso daqui, depois que secar, fique bem duro. Porque tem gente que compra aquelas coroas de princesa, de plástico, em lojinhas de 1999. Também é legal. Mas, eu fiz assim com esse feltro. Porque aqui na loja não tinha essa coroa de princesa de plástico. Só tinha coroas mais de noiva e tudo. Ou arquinhos simples. E eu queria fazer aqui mesmo. Eu não queria sair para comprar nada. E também não tinha como sair aqui da loja. Eu acabei inventando esse processo. Eu acho que eu vou usar esse arco aqui que é encapado. Mas, pode usar de plástico. Ou esse daqui que é bem fininho. Dá para entrar bem no cabelo e ficar quase que invisível. Aí, eu vou colocar o arco aqui. Você vai medir o meio certinho. Vai colocar ele. Mais ou menos aqui, assim. Aí, você vai unir essas pontas. Ó. Você vai unir. Ontem, eu fiquei com os meus dedos todos cheios de cola. O seu, provavelmente, vai ficar também. Porque é bastante cola que eu coloquei para ficar bem duro. Aí, eu vou pegando aqui as pontas. Aqui, também, você procura ajustar bem. Para a cola aderir bem ao arco. Essa cola costuma secar em 5 minutos. Aí, de repente, eu vou até esperar, né? Os 5 minutos. E depois, eu continuo aqui para vocês verem como ficou. Ó. Vou deixar secar um pouquinho. Olha só como é que já ficou, ó. A base já está pronta. Acho que, de repente, eu nem uso esses cascalhos de Madre Pérola. Eu vou ver aqui. Está quase seco já. Já está bem. Começando a ficar durinho. E agora, você vai fazer o quê? Vai usar a sua criatividade. Eu vou mostrar aqui o modelo que eu fiz. Mas, você pode fazer coisas incríveis. Mesmo não encontrando tudo igual. Entendeu? Ó. Aquelas gotas já tem. Até porpurina. Linda, linda. Aí, eu... Nessa daqui, ó. Eu usei... Como eu te falei. Como eu falei para vocês. Eu usei essa casca. Que linda, ó. Mas, talvez, você não ache. Eu estou pensando em não usar ela. Porque vai que você não ache também. Eu usei ela aqui, ó. Ficou bem bacana. Mas, eu acho que eu vou fazer sem ela. Aí, vamos lá. Eu vou colocar essas meia pérolas aqui, ó. Que eu acho que é número 12. Eu vou colar essas meia pérolas aqui em toda a base. Não precisa vir até aqui, não. Se você quiser, pode. Eu vou colar na base toda. Se eu não acelerar ou não pular algumas partes. Eu acho que o vídeo vai ficar enorme, assim. Umas meia hora se bobear. Mas, eu vou tentar não pular muito, ó. Aqui, eu vou colocar nessa base toda aqui a meia pérola, ó. Passei na base, ó. As meia pérolas. Aí, agora, eu vou colocar aqui umas coisinhas. Umas conchas de metal. Eu vou pegar, vou botar essas aqui, aqui no meio, ó. Mas, isso daqui é até uma peça de fazer pulseira, ó. Aí, você pode achar até uma concha maior, bem grande, pra botar aqui. Aí, você não precisa cobrir isso tudo. Se você não usar tudo, depois a gente vem com estilete e recorta. É só uma base, né, que a gente tá fazendo. Não quer dizer que tem que cobrir tudo, tudo, tudo. Ó, vou botar mais cola aqui. Vou botar essa conchinha aqui no meio. Aí, eu vou pegar o strass ametro. Vou contornar essa concha. Com o strass ametro, ó. Da cor irisada, ó. Vou contornar aqui com o strass. Tando, eu vou pegar isso daqui que eu achei, assim, de formato de gota. Mas, pode ser qualquer coisa que você ache que tem a ver com o fundo do mar, né, com a natureza. Tem hora que eu uso uma mistura também. Põe essa cola aqui, ó. Uso pega mil com tec bond. Uso silicone líquido com tec bond. Pode usar cola quente também, mas a cola quente... Ela sai espichando, sai grudando com tudo, assim, sai praticamente sujando tudo. Ó, vou pegar essa estrela, vou botar aqui em cima. Amor, velho, velho. Fazer essa misturinha aqui. Pega mil com tec bond também. E você vai criando aí. O bom de misturar é que dá uma agilizada, né, a colagem. Não fica aquela coisa escorregando toda hora. Comecei assim. Aí, agora, eu vou pegando e vou colocando as outras coisas. Vou colocar umas pedrinhas aqui do lado. Acho que eu já vou colocar essas daqui, ó. Um chatom brilhosinho. Deixa eu ver aqui. Vou botar outra conchinha. Vou botar outra conchinha aqui, ó. Meio de ladinho, assim, pra dar um charme. A outra conchinha. Vou pegar esse chatom em forma de gota também, vou botar. Ele é azul, ó. Dá uma suavidade aqui. Azulzinho aqui. Ó. Depois, vou colocar outra brilhosa. Ó, formando a lateral, ó. Aqui nesse espacinho, eu encaixei um buzio. Essa concha de buzio famosa. Vou botar aqui um buziozinho. Fica bem maneirinho aqui, ó. Aqui assim. Aí, você vai montando, ó, a sua lateral. Eu vou colocar uma conchinha aqui. Vou misturar aqui. Deixa eu ver qual que eu vou pegar aqui. Pode ser essa, ó. Essa daqui eu achei na praia. A praia aqui de Campos. Farol de São Tomé. Achei lá. Vou pegar aqui outra gotinha. Vou botar uma lilás aqui, ó. Pra dar uma misturada legal. Aí, você vai vendo na hora. Na hora, vai surgindo a criatividade. E você vai encaixando, ó. Vou colocar essa asinha. Aqui. E vou repetir a mesma coisa do outro lado. Ó, esse espacinho aqui. Ou você recorta, ou você... Não tem necessidade de recortar, né? Você introduz mais coisa. Mais elementos. Porque nunca é demais, né? Nessas horas. Deixa eu ver qual que eu vou botar. Vou botar essa outra meia pérola aqui. Vou botar aqui assim. Ó. Ver se consegue pegar aqui. Isso. Ó, já tá se formando. Já tá bem legal. Aí, eu vou colocar uma outra gota aqui. Virada assim pra cima. Com a ponta pra cima. Aí, aqui eu vou colocar umas meia pérolazinha rosa. Que eu gosto dessa mistura de lilás azul, rosa. Você pode fazer ela toda também marfim ou prata ou dourada. Vou colocar aqui. Vou colocar aqui umas meia pérolazinhas. Vou colocar uma aqui dentro. Aí, depois, as sobras, já que a gente não usou aquela base de madre pérola, as sobras, a gente pode vir com o estilete depois e cortar. Ó, eu vou colocar mais aqui. Aí, onde você for vendo que tem uma falhinha, você pode ir colocando um cristal. Ah, as correntes de strass também. Eu usei só aqui, não. Eu usei também aqui do lado, ó. Nessa daqui. Bem maneiro as correntes. Aí, você vai pegar, ó, esses strass. Pode botar um detalhe aqui, ó. Eu vou cortar aqui e vou botar essas três. Que, às vezes, a gente quer fazer um vídeo curto. Mas tem coisa que não dá pra fazer tão rápido assim. Ó. Que é isso daqui. Que, com certeza, o que te interessa mais é aprender a fazer a base. Porque o resto é o quê? É a criatividade sua que vai dizer como que vai ficar o resultado final, ó. O strass ametra é bom que você vai cortando ele. Ih, vou longe. Vai cortando ele pra ir introduzindo. Nesses buraquinhos que vão ficando, ó. Vou colocar aqui. Vou colocar aqui assim. Aí, eu vou cortar mais doisinho ali. Vou colocar também. Eu tô fazendo um lado. O outro, eu vou terminar, claro, né? E depois eu mostro. Porque você fazendo um lado, depois é só você repetir o mesmo desenho que você fez do outro lado. Ó. Coloquei esses doisinho aqui. Tá vendo esse buraquinho aqui? Que eu acho que eu não vou deixar nada pra recortar depois com o estilete, não. Que é muito chato depois recortar pro estilete. Bem, com o estilete bem afiadinho. No problem, mas... Eu detesto depois ter que fazer arremate com o estilete. Vou colocar aqui, ó. Um strass aqui dentro também. Essezinho aqui também vou cobrir. E tá aí, ó. A lateral pronta. Depois eu vou fazer o outro lado. Ó. Terminei. Olha como ela ficou mará. Coloquei uma gota aqui em cima, ó. Elas ficaram primas, ó. Porque igual, igual, nunca vai ficar. Uma e outra. Sempre vai ficar uma com uma coisinha que a outra não tem. Mas você pode também tentar fazer em escala. Fazer todas idênticas. Mas é bem legal. Nunca fica igual, ó. Outro detalhe. Essa daqui eu tinha usado a placa de Madre Pérola. Pra dar uma estruturada. Ficou bem dura. Essa daqui... Eu peguei a cola Tec Bond depois no final. E colei mais um pedacinho aqui, ó. Porque como tem algumas peças de ferro, né? De metal. São mais pesadinhas. Ó. Agora ela tá super estruturada, ó. Porque a cola Tec Bond, ela seca dura. A outra também seca dura. Mas eu ainda botei mais um enxertozinho aqui. Coloquei a cola. Se você sentir que a sua ficou meio molinha, ó. A minha já não tá mais. Porque a cola Tec Bond secou bem dura. Ó. É isso aí. Eu espero que vocês façam. Que vocês postem. Que vocês vendam. Se quiserem postar lá no meu Face também as experiências de vocês. É o mesmo nome do canal. Ó. Um abraço pra vocês. Eu vou tentar fazer um sutiã também. De pérola. De sereia. Alguma coisa assim. Um colar de sereia. Alguma coisa pra combinar depois com a coroa. E espero que vocês curtam também. Um abraço pra vocês e até a próxima ideia do próximo vídeo.